Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é um vlog de gravação no XCCL, então se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo! Bom gente, hoje já é quinta, amanhã é sexta e amanhã a gente já tem duas cenas pra gravar, então vai ser super rápido, mas eu vim gravando bastante nesses últimos dias, só que eu não sei se eu gravei tudo deitado, então eu vou pegar alguns takes no vídeo, mas se tiver em pé, me perdoem, mas é porque eu gravo bastante, às vezes eu esqueço, eu gravo pros stories e salvo e esqueço que também tem o YouTube aqui, que eu tenho gravado deitado, mas se tiver alguns takes em pé, relevem viu gente, mas amanhã eu vou tentar mostrar o máximo possível, vou até ficar um pouquinho sumidinha dos stories, tentar mostrar bem aqui no YouTube, porque eu tô falando todo dia que eu vou fazer vlog, tô esquecendo, mas eu decidi mostrar também, antes das gravações, como é que é. Hoje é quinta, né, tô bem cansada porque é penúltimo dia de gravação, já gravamos a semana inteira, mas agora eu acho que quase oito horas e eu ainda não jantei, cheguei agora daqui a pouco porque hoje teve live, foi incrível, a gente acabou cedinho, conseguimos adiantar várias cenas de amanhã, por isso que amanhã só vai ter duas cenas, e foi super legal, super divertido e conseguimos fazer live ainda. E conseguimos descansar antes da live, que a gente marcou a live em cinco horas, lá no Instagram, é da Tia Cicel, NT, e gente, a gente conseguiu descansar ainda antes da live, então foi super, super divertido, conversamos bastante, mas agora eu vou escolher meu look que eu vou amanhã, porque agora eles que dão o figurino da Clarinha, então eu vou com o meu próprio look, que não é da Clarinha, né, que é o meu mesmo, e lá eu troco de look, amanhã só vai ter uma troca, então não vai dar pra mostrar pra vocês todos os meus looks, mas nesses últimos dias eu tive bastante troca e eu deixo algumas fotos aí pra vocês depois. Mas vamos lá, escolher meu look que eu vou amanhã. Eu gosto de estilosa, mas assim, às vezes, não... Assim, eu gosto de um look confortável, porque eu nem fico muito com ele, mas, né, tem que ser confortável, e tem que ser bonito também, né, gente, tipo, no meu ponto de vista, vocês podem achar feio, que não é estiloso, mas às vezes, né, eu acho, mas ó, já tomei banho, lavei meu cabelo, minha irmã vai ter que secar, mas eu vou mostrar tudinho pra vocês, é, hoje é noite, o que eu faço antes das gravações, mas vamos escolher meu look com vocês, vou escolher meu look que eu vou amanhã com vocês. Olha que bagunça que tá esse guarda-roupa, gente. Amanhã vai estar, eu acho que, não só um frio, mas então tá calor, então eu acho que eu vou escolher uma calça, uma blusa e uma... não sei se eu vou com esse vestido... Ai, gente, tô confusa, eu vou ver aqui e mostro pra vocês. Decidi, vou ir com esse vestidinho de bolinha, porque ele é meio termo, né, ele é manga longa, só que ele é um vestido, então não vai tá tão frio e nem tão calor, mas eu também vou levar essa blusa, eu acho que eu já vou ir com ela, porque de manhã é bem friozinho, né, e eu, assim, não é tão, tipo, não esquenta tanto, mas já tá uma boa amenizada. Vou com esse short, só por baixo, só pra... é mesmo. E com essa bota, gente, parece muito que não vai combinar, né, tipo, olha isso, parece muito que não vai combinar, mas se eu consigo, eu vou deixar uma foto minha com esse look, com essa bota, pra vocês verem como é que combina. Mas, então, eu vou organizar, vou colocar aqui em cima da minha escrivaninha, pra, né, amanhã eu não precisar organizar de manhã, porque, né, eu sou um jumbi de manhã. Minha cama bagunçada, hum, sem spoiler. Vou mostrar o que eu levo na minha bolsa. Bom, gente, é de manhã, eu acordo, né, e eu enrolo bastante, e às vezes não dá pra tomar café. É, minha mãe tá me chamando, bom, não dá pra tomar café aqui em casa. Aí, a minha mãe faz uma armadilha e eu levo e como no carro, né, gente, que é bem de boa. Levo minha escova, não sei o que que tá fazendo isso aqui. Minha, minha necessaire, né, que eu levo minhas coisinhas. Aqui tem algumas coisas, né, minha gelada, meu carregador, eu acho, meu fone e minhas máscaras reservas. E aqui tem meu fixador de cabelo, meu carregador portátil, minha meia calça, se estiver frio ou põe. Tem dois looks reservas aqui, né, porque vai que é, sei lá, um caderninho normal. E os meus textos, eu também levo algumas canetas, né, pra eu riscar. Vou levar minha garrafinha de água e é só que eu levo, gente. Mas, bom, agora minha mãe tá chamando pra eu ir jantar, eu vou lá. Vocês vão acompanhar, eu saí do meu quarto, vou ir pro par da minha mãe, que é a minha pantufa, tá aqui. Ó, deixa eu ver se eu vou colocar aqui, ó, não sei se mostrou, gente, mas é. Agora eu vou descer, apaguei a luz, tá tudo escuro. É sensor da minha escada, eu não preciso, tipo, acender, é sensor. Vamos jantar. Minha jantinha vai ser isso, misto quente. Gente, tava procurando um doce, ó, cheio de chocolate, que eu peguei lá na casa da minha avó, que é a casa da minha vizinha. E eu fui lá ver minha avó, minha vizinha chegou, aí ele me deu chocolatezinha, né, mamis? Minha mãe, eu me estava na academia, gente, já jantou, né, mãe? Jantou. Mamãe tá cansadinha, né, mamãe? Trabalhou de inteira. Eu também, né? Onde eu tô? Mamãe tá suja, velho. Mas, gente, bom dia. Já acordei, tomei banho. Só fiz isso mesmo. Ah, eu coloquei minha roupa. Coloquei tudo aqui no quarto da minha irmã e é a nossa penteadeira. E eu vou fazer minha skin hair e minha maquiagem, relaxa, meu olho inchado. Mas vamos lá, né? E eu vou fazer meu cabelo também, porque olha a situação, né? Não dá. Não sei se eu tô filmando assim, porque eu tô com muito feia aqui, parece meu cabelo na casa. Mas eu acabei de fazer minha mente, ficou assim, bem basiquinha, né? Agora eu só passei corretiva aqui, um blush e lipidinho de cobertura do dente, comer e já saiu um pouco. Não sei, agora minha mãe vai arrumar meu cabelo. Gente, minha mãe já fez meu cabelo. Fiz minha make, tá vindo aqui pegar meus textos. Gente, o que eu deixei no quarto da minha mãe? Eu não lembro onde que eu deixei antes. Ah, tá aqui no meu quarto. Vou pôr na minha mochila, porque eu já tô mega atrasada. Mega não, um pouquinho. Ó, gente, como o look fica bonitinho. Agora eu vou descer e vou querer um TikTok fazer de cobertura do dente e tomar gato. Gente, já tô aqui no carro com a Edmund, com o Richard e com o motorista. E já já, na verdade já já já, é, a gente tá chegando lá na TV e eu mostro pra vocês. Maravilha, começamos o nosso dia, nossa sexta-feira com essa certeza de que, não, aplausos de Deus. Nós temos esse pai grandioso, maravilhoso, que cuida com muito amor e com muito carinho de todos os seus filhos. Bom dia, deixa eu ir. Gente, a gente tá no camanhinho esperando, porque a gente já tá tocados. A gente tá no camanhinho esperando, esperar a chamagem, esperar aí gravar. E é, vim pegar meu celular. Ana Júlia, ela tá acessada na minha pelotona sem modos. Richard, dá oi. Ah, oi. Nossa, amiguinha. Desculpa. É só porque tá gravando, ela fala isso, né? I've been dancing in my room. Playing my thing. Come on, look at me. Vem países. Essa música. Vem a mamãe. Amiguinha linda, tá aqui. Amiguinha. Amiguinha. Amiguinha, você tá sendo muito normal no vídeo. Ela não é assim, gente. Viu, ela tá me chamando de estranha. Nossa. Mas ela é. Continua. Não tá dando, meu. Muda, muda. Muda, paga, paga. Não. Gente, a gente já terminou nossas cenas e são 10 e 20 da manhã. Vocês têm noção disso? Sim. Vocês têm? Eu não. O Richard está ali fazendo o que? Comer, galera, como sempre. É lógico, comer a vida. Comer a vida, mas não sempre toda hora. Não, não. Pega isso. Ele tá se achando. Olha isso, cara. De taço, nossa. É guaganar de taço. Ele até levanta o dedinho e pega. Eu preciso mostrar isso. Olha isso. Ai, Jesus. Cara. E a Ana Júlia que rinda. Rindo, é. Confia. Rindo. É, o carro tá vindo buscar a gente. Falou que vai demorar um pouquinho. Não sei por quê. Mas enquanto isso, eu vou ficar aqui mexendo no celular, gravando TikToks. E é. Só uma curiosidade aqui, que a Ana Júlia acabou com todas as balas que tinha. Esses dois potes estavam cheios. Eu não fui só eu e o Richard também comou um monte de bala. É, por favor. Assumi. Não, Richard. Assumo. Foi eu. Assumi. Ele comou um monte de bala. Caramba. Toda hora que eu ia pegar uma bala, ele falava assim, ah, pegue aí uma pra mim também. Aí eu sempre pegava uma bala. Eu, eu, olha, gente. Eu só peguei duas balas de chocolate e menta, que é uma delícia. E acabou. Quase acabou todas, né? A tarda foi essa e esse. Ai, ai. E eu aqui sentadinha com os meus modos, né? Antes sociais que falam, né? Outro assistindo o sério. Olha a cara da menina. E eu tô lá vendo um TikTok e vídeo de skates. E eu aqui. Gente, estamos indo embora. Mas semana que vem já vai ter mais coisas, né? Mais insaga. Sim, mas a gente percebeu que a gente tem que esperar o Rafa, então a gente tá voltando. Aí a gente vai esperar. É, isso. E é, a gente já terminou hoje. Olha, tá reformando aqui, gente. E aí, estamos voltando aqui. No lugar. Gente, já estamos indo embora. A Natali... Muita. A Natali gravando stories. 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 O motorista e o Richard. E agora que estamos indo embora. Gente, deixa eu entender que é a Luísa... Eu falei que eu ia chegar cedinho hoje em casa. Eu cheguei. Já estou aqui em casa. E já tô com saudade, gente. Mas segunda a gente vai se ver de novo. Se ver pelo Zoom, né? Que vai ter ensaio pelo Zoom. Que tem muita novidade por aí. Mas agora eu vou comer. Porque eu não comi café da manhã. Então eu não gosto de comer café da manhã. Agora eu tô com fome. São acho que 11h08 agora. Então eu vou comer queijo. Conjoladinho de presença. Eu não gosto muito de presença não. Não gosto. E queijo branco também. E é. Comi. Queijo. Não gosto de prejuízo. Já falei. São 11h18. Vou subir. Com o ponto do meu quarto. Vou ficar no celular. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou almoçar. Vou buscar minha irmã na escola. E é. E aí. Que céu. Por acaso. Vou pagar a senhora. Para ensinar a costurar. Não. Dá oi para o meu vlog. Isso não favorece. Olha isso. Ai nossa. Acorga isso. Minha filha. Olha que linda. Oi. Eu estou com os alunos. Só tem gente estranha. Olha isso. Vai. Imita. 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 Não. Ele vai imitar. Quem você vai imitar? Fala para as pessoas. Vou imitar o que? Quem você vai imitar agora? Eu vou imitar o... Salsicha. Não. O Smurf da Vila da Tinkerbell. Oh. Salsicha. Ele imita o Tiquetinho. Mas não é nada disso que ele falou. Fala direito. Lógico que sim. É o Smurf. Não olha o seu limpe na cara. Fala direito. Oi. Eu estou com o Soluço. Alguém me dá um susto. O Soluço susto. É. Vai falar que não imita. Vai. Fala quem você imitou. O Smurf da Vila da Tinkerbell. Mentira. É o Salsicha, mano. O que é o Salsicha? É o Salsicha, na verdade. É o Salsicha. É o Salsicha. Então? Porque... Ai, que Soluço. Fala, o Salsicha. Você vai ter aquela voz estranha. O Salsicha. É isso aí. Fala, o Salsicha. Oi. Sei lá. É bom. Tipo, eu tenho um macete para fazer a vozinha. Tipo, eu faço uma careta. Mas eu acho bom. Vai, fala. A voz dele. É assim, ó. Vou marcar a minha boca aqui. Acabou o que eu faço, né? Lógico. Não tem como. Não tem como. O que que tá acontecendo? Ele tá falando nada com nada. Vai. A Salsicha. Vai, faz de novo. Faz de novo. É uma coisa estranha. Vai, vai de novo. O que que você... Vai, então. Calma aí. A Salsicha. Ah, tem um bocetinho, dentinho. E aí, ó. 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 Tem uma boca aqui por trás. Gente, estamos esperando para a gente gravar a nossa cena. Oi. Estamos aqui. JT, Richard. O que é? Oi. Oi, oi. E aí, ó. E aí, ó. Gente, estou aqui deitada, com a luz desligada, porque agora minha mão está funcionando. Mas eu vou dar uma dormidinha, tipo, de meia hora, porque eu estou bem cansada. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não gosto de dormir à tarde. Eu odeio, na verdade. Mas vamos ver se eu vou conseguir, porque realmente estou bem cansada. Mas é. E eu vim finalizar aqui o vídeo. Esse foi o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver algumas coisas aí, tipo, de outro dia, é por conta que eu gravei outros dias e coloquei aqui no vídeo, tá? Mas se você gostou, deixe o like, se inscreve aqui no meu canal. E ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E também já aproveito para me seguir em todas as minhas redes sociais. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!